Olá, hoje eu quero conversar com você sobre o que mais impede as pessoas de construírem uma vida de abundância. Veja, nós vivemos um momento na evolução humana em que o mecanismo que nós utilizamos para realizar os nossos sonhos, para contribuir contra as pessoas, chama-se dinheiro. O seu dinheiro é um veículo, é um meio, é um papel, um documento que diz que você agregou valor em algum lugar, recebeu algo por isso ou por meio de herança, que alguém agregou valor para receber por isso e a partir daí você tem essa energia, esse dinheiro, esse valor para poder viver uma vida extraordinária e contribuir para que outras pessoas vivam uma vida extraordinária. Mas vamos pensar o seguinte, e quem ainda não construiu a riqueza? E quem ainda não construiu essa abundância? O que fazer? Bom, a grande reflexão que eu gostaria que a gente fizesse é o seguinte, a capacidade de uma pessoa em acumular riqueza é proporcional à sua capacidade de sair da sua zona de conforto. Gilberto, você está querendo dizer que eu tenho que trabalhar mais? Não necessariamente, é aqui que eu quero fazer uma distinção muito importante com você hoje. Trabalhar mais horas não significa sair da zona de conforto. Vamos imaginar uma pessoa que faça muito bem o seu trabalho e ela trabalha 12 horas por dia. Se ela passar a trabalhar 16 horas por dia, ela pode até ganhar um pouco mais, mas não construirá riqueza. Porque fazer mais do mesmo não necessariamente é sair da zona de conforto. Não é sobre trabalhar mais horas, é sobre nos lançarmos a fazermos coisas que são desconfortáveis para nós, como assumir novas responsabilidades, aprender coisas novas. Então, por vezes, eu trabalho com algumas pessoas, um processo individual de orientação pessoal, de mentoria, em que elas querem construir mais riquezas e elas acham que sair da zona de conforto é trabalhar mais. Não, não é trabalhar mais, é trabalhar diferente, é fazer coisas que não são confortáveis para a gente. Então, se eu não estou disposto a sair da minha zona de conforto, se eu não estou disposto a aprender coisas novas, a fazer coisas que me desafiam, não tem como construir riqueza. Trabalhando mais horas não conduz a uma vida de abundância, porque o crescimento acontece fora da zona de conforto. E trabalhar mais horas, muitas vezes, é só repetição do mesmo, não é sair da zona de conforto. É apenas desconfortável, mas não nos tira da zona de acomodação. Se eu sou muito bom na minha profissão e simplesmente aumento o número de horas que eu trabalho na minha profissão, eu ganho um pouco mais. Mas, se eu aprender coisas novas, se eu me desafiar, se eu ousar fazer algo inédito, pode ser que a partir daí surja algo que realmente agregue mais valor para mais pessoas, e aí sim, eu saindo da minha zona de conforto, tenho mais chances de construir riqueza. Então, essa é uma sutileza que eu gostaria de compartilhar contigo hoje, é uma reflexão. Ela é sutil, mas ela faz muita diferença na vida dos clientes que eu atendo. Não é sobre trabalhar mais fazendo o que você já domina. É sobre você se desenvolver para que você seja mais, agregue mais valor, e a partir daí, naturalmente, você ganha mais. Então, para que a gente possa, naturalmente, construir em volta da nossa vida mais riqueza, mais abundância, não só para que a gente possa viver melhor, mas para que a gente possa contribuir com as pessoas que nós amamos, e até mesmo para que o mundo fique melhor, é natural que tenha que sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto não é trabalhar mais horas. Eu espero que essa pequena reflexão, essa sutil reflexão, possa ser apropriada por você. E quando você pensar em alavancar a sua vida, pense o seguinte, o que hoje estão me convidando a fazer, que é tremendamente desconfortável para mim? É por aí que tem uma chance de uma evolução sincera. Não é sobre fazer mais do que conhecemos. Não é sobre colocar em nossa vida, em torno da gente, somente as coisas que são gostosas para a gente fazer. O crescimento está fora da zona de conforto, não em mais horas de trabalho. Fique com essa reflexão essa semana, medite um pouco sobre isso. Na semana que vem, na próxima quarta-feira, um novo vídeo, uma nova reflexão, e assim vamos juntos, crescendo, aprendendo e nos desenvolvendo continuamente. Um grande abraço, te espero aqui, quarta-feira que vem. Até lá!